No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo, mais informações sobre Edson Cavani. Eu disse para vocês que eu vou falar sobre ele até ele assinar com algum clube. Mas além de Cavani, eu também vou falar sobre o Dogades, sobre o Douglas, que no vídeo anterior eu dei a informação de que o George Wielsterman estaria trazendo o atleta. Porém, galera, a gente tem uma informação quentíssima de que ele pode estar fechando com o Grêmio. Por que essa informação? Seguinte, eu vou mostrar para vocês o que ele postou no Instagram agora há pouco, galera. Ele estava chegando aí no Rio Grande do Sul e postou o seguinte. Vou colocar na tela para vocês. Então aí está o story que o Douglas postou. Ele mandou a localização ali em Rio Grande do Sul e escreveu abaixo. O pai está na área. Então, cara, Dogades está no Rio Grande do Sul. O que ele estaria fazendo aqui no Rio Grande do Sul? Ele, que era um jogador lá do Brasiliense, que rescindiu o contrato ontem. E também temos a informação diretamente aí do Mário Godói da Rádio Pachola, que eu vi essa informação, que é, não é o George Wielsterman. E também não é o Internacional. Então o Douglas recebeu a proposta da equipe da Libertadores, de uma equipe da Libertadores, né, para estar jogando nesta temporada ainda. E agora ele postou esse story no Rio Grande do Sul. Galera, eu fiz a votação, eu fiz a enquete aqui no YouTube. Até o momento em que eu gravei esse vídeo, 60% está concordando com a vinda do Douglas para o Grêmio. Eu quero que vocês vão lá, nesse story não, né, na comunidade aqui do YouTube, nessa aba comunidade aqui no canal, e votem também. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E, galera, a minha opinião é a seguinte. Se a gente teve Tiago Neves aqui no Grêmio, por que a gente não pode ter do H10, que é, cara, multicampeão aí, ama o Grêmio direto. Ele está se identificando com a torcida, respondendo o pessoal, postando fotos do Grêmio. Por que a gente não teria do H10 aqui no nosso Grêmio, né? Se ele quer encerrar a carreira, eu tenho certeza que ele encerraria a carreira, e querendo ser mais vitorioso do que ele já é. Minha opinião, acho que dá para dar essa chance para ele, nem que seja para um banco de reserva. Eu acho que ele é um jogador que vai agregar muito para o time do Grêmio. Quero a opinião de vocês, a opinião sincera de vocês, aí, galera. E agora eu vou falar, então, do Cavani, que eu sei que vocês querem saber. Cavani é o seguinte. A gente tem uma informação que veio lá da página VemCavani21, lá no Instagram. E no Twitter é arroba VemCavani. Que teve uma conversa exclusiva. Antes de eu falar sobre isso, só para quem está muito afobado e não pulou, ou, sei lá, deu pause agora para comentar, eu sei sobre o Manchester, tá? Eu vou falar logo depois dessa informação. Eu só quero passar para vocês o que foi falado por um cara que mora lá no Uruguai, lá em Salto, no Uruguai. Mas temos a informação também que o Manchester pode ter contratado já o Cavani. Mas eu quero passar essa informação que a gente teve aqui, de um representante lá da cidade de Salto, que entrou em contato com a página VemCavani. Então, exclusiva. Ele colocou o seguinte no Instagram dele, o VemCavani. Conversei com pessoas residentes de Salto. Disseram que os familiares do Cavani, principalmente os pais, são humildes e estão sempre no meio da comunidade. E o que corre por lá é o seguinte. A família quer que ele volte para cá. Tem a preferência que ele venha para o sul. A pedra no caminho seria a Gulli, que está barrando e insiste na Europa. A família dele quer que ele volte. Gulli ainda está tentando e muito, muito para ele ficar na Europa. O presidente do Atlético de Madrid disse, não foi por culpa minha ou do irmão Gulli que ele não veio. Só pode ser a decisão do Cavani. Pode estar pensando que quer a família, e desde o início foi falado, perto da família, que ele quer estar junto para estar aí, cara, saindo de um treino, saindo de uma partida e indo para a casa dele com um helicóptero, que a gente sabe que ele tem um helicóptero próprio. Porém, a gente tem a informação também, que saiu agora no site abola.pt, lá de Portugal, e está saindo em vários outros sites, inclusive a SPN, que foi o seguinte. O atacante uruguaio fechou um acordo com o Manchester United, na tarde desse sábado. Então, preparando-se para assinar um contrato válido para as próximas duas temporadas. A mesma fonte adianta também que Cavani viajará este domingo de Paris para Manchester, onde fará os exames médicos e físicos antes da oficialização do acordo. O anúncio da contratação pode acontecer ainda no próprio domingo, amanhã, né, ou na segunda-feira. Então, possivelmente, Cavani acertou com o Manchester United, a gente vai saber em breve, e eu trago aí a confirmação quando a gente tiver. E, galera, eu quero ver aqui também os salves aí que vocês pediram lá no último vídeo. E eu vou deixar um comentário também aqui para vocês estarem deixando, respondendo, para eu mandar o salve no vídeo pós-jogo sobre o Grenal. Beleza? Então, é o seguinte. Eu vou mandar os salves aí para vocês, que são esses daqui, ó. Cara, deu quatro horas de vídeo só, apenas, né? Então, vai ser os salves até o momento que eu gravei este vídeo aqui agora. Então, salve para todos vocês aí. Jefferson Pereira, LS Coringa, Vitor777, Thomas FF, Diário D1AJ, Inê Santos, Vini KSM, Jefferson Barbosa, Alisson Martins, Samuel Morinelli, Gabriel Borba, Emily Menezes e Anjinho do Céu. Galera, lembrando, vocês têm que deixar, responder o primeiro comentário que está fixado aqui. Não são os outros comentários, não é qualquer comentário aqui. Tem que ser o primeiro que está fixado. Então, responde ali que eu vou estar mandando no vídeo pós-jogo do Grenal, que espero que seja aí pelo menos 1x0 para o Grêmio. Eu quero três, mas o meu palpite real é 1x0 para o Grêmio e vamos para a décima primeira vitória no Grenal. Quer dizer, décima primeira vitória não, né? Décima primeira partida sem perder Grenal. Mano, muito obrigado pela companhia, pela visualização de todos. se inscreve no canal, estamos quase batendo 200 mil inscritos. Batemos hoje 196 mil. Sejam todos muito bem-vindos quem está chegando agora. Não se esquece de ativar o sininho da notificação, porque senão vocês não recebem aí os vídeos, não vão estar vendo já na hora as notícias. E também não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, que está passando aqui embaixo, mano, MarlonNTG. Lembrando que quando eu bater 10 mil seguidores, vai ter um sorteio muito brabo lá. E também no Twitter, é no TagFoot. Me sigam nas redes, que eu estou sempre trocando uma ideia, interagindo com vocês. Fechou? Um forte abraço, gurizada, até o próximo vídeo. É nóis, falou e fui! E aí 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 E aí